Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando faz um projeto para 10 anos, vocês fazem esse projeto de grana, de... De tudo, de custos e do que pode entrar. Então você tem uma projeção de marketing, projeção de gás, projeção de time, projeção de tudo e você faz uma coisa. Como o Cortes hoje está praticamente com estrutura, se não 100%, 90%, falta o hotel da base só. Agora é só plantar, pra colher. Já foi feita a fundação, a base está feita, o estádio está feito, o CT está feito, o CET está feito. Agora é brotar, plantar pra botar quando ele está fazendo e diga de passagem, muito bem feito. E aí entra o Ronaldo na história, que muda a história do Cortes mais uma vez. A gente tem vários momentos que a história do Corinthians é mudada por alguns jogadores, por alguns resultados e tal. E o Ronaldo, cara, eu não esperava ver ele jogar no Corinthians, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi isso. Como que foi isso? O Ronaldo, lógico que ele ajudou muito o Corinthians, mas o Corinthians também ajudou ele. Claro. O Ronaldo foi importante pro Corinthians no momento que ele estava passando, né? No Brasil e fora do Brasil, e o Corinthians foi muito importante pro Ronaldo no Brasil. Nessa recuperação. O Ronaldo era ídolo no Brasil pela seleção brasileira. É. E quando ele veio pro Corinthians, que ele decidiu o desafio de jogar no Corinthians, é óbvio que abriu um leque pra ele enorme. Tanto é que hoje o coração dele e a cabeça dele é corintiana. Ele fala isso publicamente. Ele estava com proposta do Flamengo na época? Ele estava com proposta do Flamengo, da base, da Arábia, ele estava com proposta do mundo inteiro que estava atrás dele. E o que você fez pra convencer? Eu não fiz nada. O Ronaldo você não escolhe, ele te escolhe. Ele acreditou em mim, acreditou no Corinthians e veio jogar no Corinthians e deu dois títulos pro Corinthians. Mas você trombou com ele, você marcou reunião, como que é isso? Eu não entendo como funciona. O Joaquim Grava e dois, três empresários, o Todé, o Ricardo Rocha, o cunhado dele e o Caio, que me encheram o saco pra ir falar com o Ronaldo pra trazer o Ronaldo e eu quase bati neles. Pô, não tem como. Ele falou, ele trazer um gordo aqui, pô. Gordo que não bebe, não fuma, pô. Você falou isso? Eu falei, pô, vocês estão loucos, não tem dinheiro nem pra pagar com a conta de luz, pô. Mas o Joaquim me convenceu, eu fui lá ver os exames dele e o Joaquim falou, ó, se ele quiser voltar a jogar, ele volta a jogar. Eu falei, gordo, vai voltar a jogar ou não vai? Falei, é, tiver um projeto legal, tal. Falei, daqui a uns dias eu te trago um projeto aí. Passou uns meses, eu fui lá, conversamos, conversamos. Lá onde foi isso? Lá na casa dele no Rio. Conversamos, conversamos, não deu certo. Cancelou tudo, não vai dar. Por quê? Porque dinheiro, por causa de patrocínio, um monte de coisa que ele queria. Eu falei, esquece. Aí, como ele não fuma e eu fumo, eu fui no banheiro fumar no hotel e ele veio junto. E no banheiro fumando, ele falou pra mim, pô, presidente, o que vai fazer? Eu falei, eu vou embora pra São Paulo. Ele, pô, mas vai... Ele falou, Ronaldo, esquece, é camisa, é ingresso, é chuteiro, é a puta que pariu. Eu falei, o Corinthians não dá essas coisas, não. Tô subindo a segunda divisão agora, não sei o quê. É, o cara, nós é pobrinho, calma. Você ouviu lá, volta lá, fala o que você quiser. Tava o empresário dele, tudo lá. O Luiz Paulo Rosenberg, tudo na mesa lá, no café. Sim. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Ele falou, fala o que você quiser. Quando eu voltei, ela falou, gordo, eu vou te pagar 400 mil reais por mês, vou te dar isso, isso, isso e acabou. Só isso. Ele levantou e falou, sou jogador do Corinthians. E aí? Ninguém acredita, mas tá no guardanapo comigo até hoje. Foi feito assim. Ele se apresentou no Corinthians, começou a treinar no Corinthians, nem contrato ele tinha. O quê? É. Caramba. De tanto que ele confiava no Corinthians. E modéstia à parte, em mim também. Claro, claro. E virou o que virou. É, pra ele foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que um casamento perfeito, né? É um case que... Hoje ninguém fala quase nada, mas daqui 10, 15 anos, vamos discutir isso. Com certeza. Mas foi um... O Corinthians foi... O Ronaldo foi importante pro Corinthians no Brasil e principalmente fora. No mundo, é. E o Corinthians foi muito importante pro Ronaldo no Brasil. Então foi um case perfeito, que deu certo. Ganhamos dois títulos. O Pacanibur, dava gosto de ver o Pacanibur jogar, porque tinha gente que... Nossa. Tinha desgraçado que ia ver só pra ver ele jogar. Quando ele saía, saía do estádio, dava raiva. É mesmo. Então, mas faz parte. É. Aquele gol... Com certeza não era um corinthiano. Não. Aquele gol contra o Santos, hein? Aquela cobertura. Ele tava magrinho, ele tava com 107 quilos. 107? 107? O quê? Aí a imprensa falava que ele tava gordo. É 97 quilos, ele tá gordo. A imprensa falava, pô, ele tá com 97, o peso dele é 95, ele tava com 107. Caramba. Mas vamos acreditando na imprensa. Peraí, isso no jogo contra o Santos, ele tava com 107? 106 quilos. Mano, mano, mano. 106, 630 gramas. Imagina quando ele... Ah, ele terminou bem mais pesado ainda. Pelo menos aparentemente. Eu vou te explicar. Ronaldo, o nível do Ronaldo, o nível de jogador que ele era, ele vive de desafio. É. E o desafio dele era acarar a boca de todo mundo em disputar a Copa de 2010. Vocês vão lembrar, vocês não são corintianos meio de mandrake, mas vocês vão lembrar. Quando o Kutcher jogou contra o Palmeiras em prisão, por exemplo, nós perdemos 3x0, porque ele quebrou os dedos. Lembra o Paulista? Ele quebrou os dedos. Ele caiu e quebrou os dedos. Ele viu que ele tinha que ficar dois, três meses parado, ele sabia que ele já não ia sepodar mais a Copa do Mundo. Ali, ele começou a ser jogador de futebol. Ah, tá. Ele perdeu o... Até que ele jogou ainda em 2010, mas já não jogou com vontade, já não tinha mais o tesão. Ele tinha um foco específico. Que era a Copa do Mundo. É isso. Caramba. Então é por isso. Agora eu entendi. Ele não bebia, não fumava. Eu bebia, fumava sozinho. Ele não bebia, não fumava. Mas, cara, como jogou aquele cara? Aquele time que tinha jogado e fumava no vestiário, no intervalo do jogo. É mesmo? Fumava no intervalo. E ganhava o campeonato, pô. Isso é que é futebol raiz. É uma frescura do cacete. Futebol raiz do caramba. Jogador vai numa balada, perdeu porque tá na balada. Perdeu porque perdeu o jogo. É, como se uma coisa... Não é porque tá na balada, pô. Meu Romário também. O jogador, quando sai à noite, é porque ganhou o jogo. Quando perde, ninguém sai à noite, não. Mas aqui fica... Olha, o jogador tá indo na balada, por isso que tá perdendo, pô. Como se os caras aqui falam... Tá perdendo porque não tá jogando, porque não tá treinando direito. Porque tá com extinção de saco. Mas você fala isso? Não, imagina. É uma brincadeira, né? Caramba. E era 400 pau só pro... Não, só de salário, né? Aí era camisa, né? Aí tinha os benefícios lá que não eram pouco. Era muito? Ronaldo Salário nunca ganhou tanto dinheiro como ganhou no Corinthians. Sério? Muito mais que no Real Madrid. De salário. De pacote de dinheiro. Caramba. Esquece propaganda, essas coisas. É mesmo? Lógico, ele fala isso até hoje. Porque 70% da que vendia na manga e na barra era dele. Entendi. Isso daria quanto? Pô, na época deu quase 10 milhões de dinheiro por ano. Caramba. Pô, então além de tudo ainda foi um bom negócio pra ele. Pra todo mundo foi um bom negócio. O Corinthians não pagava nada. O Corinthians ganhava dinheiro. Exatamente. O que sobrava dos patrocínios ainda ganhava dinheiro, pô. O Corinthians nunca pagou nada pra ele. Nunca pagou. Caramba. Sempre teve lucro. O Corinthians não pagou nada pra ele. O Corinthians ganhava dinheiro. O Corinthians ganhava dinheiro.